Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta... Eita, tá acabando a energia, agora que eu vi que quando tá acabando a energia dele, o core dele aqui fica piscando vermelho, não tinha parado pra prestar atenção nisso ainda não. Deixa eu ver se colocou aqui algumas unidades de combustível que a gente já pode utilizar já, olha, aí sim, pronto, pode queimar aí, lá ele, beleza, vamos ver o que que saiu aqui no nosso mercadinho aqui, referente ao episódio passado, então, vamos lá, produziu algumas antenas, três só, né, o mercado ele é lento no começo por causa da, não é da esteira até, é por causa dos sorters, a gente precisa tá upgrading todos esses sorters aqui, Pra ficar a verdadeira produção, mas deu pra fazer aqui 156 esteiras e 50 sorters, ó, certo? Já é uma coisa que a gente não precisa se preocupar pra fazer, mas agora no momento. O que que aconteceu aqui que não produziu, por exemplo, isso aqui, ó, ferro tinha, tinha concreto, estator foi fabricado, que no caso é aqui, né, que é cobre mais a rodelinha, é, eu acho que não deu tempo de chegar o ferro aqui, ó. Acho que foi isso que aconteceu, porque aí não produziu placa de circuito, não produzindo placa de circuito, aí não produz nem fábrica, é, eu acho que o ferro foi fisgado aqui, ó, então o que que eu preciso? Eu preciso de uma entrada, depois da produção aqui, ó, eu preciso de uma entrada de ferro, lá ele, né, essa daí foi pesada, essa daí. Vou colocar mais uma extração aqui, e, tá vendo, ó, porque não tem, ó, tá vendo, o ferro parou aqui, ó, o ferro parou aqui, então realmente a gente precisa de mais extração de ferro. Tem uma pertinho aqui, ó, inclusive, ó, já vou utilizar ela agora, pra gente colocar ela no sistema. Ok, liberou o míssel, tá, vamos lá. Com os mísseis em mãos, agora a próxima pesquisa já seria, deixa eu dar uma pausa aqui, já seria referente... A matriz vermelha, deixa eu pensar aqui, ó. Vamos buscar o que é importante, tá, o que que é importante? Esse cara aqui, ó, o canhão de implosão. Pra fazer ele, a gente precisa do quê? Da Magnetic Levitation, que é a turbina verde, né, essa aqui, ó. Aqui, a gente precisa dela, tá. Depois nós vamos precisar disso aqui também, mas não a princípio, certo? Então, essa daqui. A torre, por enquanto, pra gente não é tão importante, porque ela só vai ser utilizada quando a gente tiver os mísseis. É, só que pra fazer esse cara aqui, ó, eu preciso do motor azul. E aí pro motor azul eu preciso dessa pesquisa aqui, ó. Então essa é a nossa sequência de pesquisa atual, que precisa da matriz vermelha. Só que nós precisamos, provavelmente, ligar a fábrica pra produzir algumas coisas. Deixa eu pegar o ferro que deve pegar aqui. E... E colocar ele no sistema depois da produção de ciência. Aqui, pronto. Aí deve ter mais aço fabricado lá atrás, então tá tudo certo. Agora nós vamos pegar... Esse veio aqui, ó. Esse veio aqui. Vamos trabalhar aqui com duas extrações também, pelo menos seis, né? Se for sete, melhor ainda. Seis aqui. E seis aqui, ó. Energia. Vou copiar isso aqui, ó. Fica mais fácil, né? Já tá no esquema. Copia isso aqui. E cola aqui, assim. Aí ficou faltando... O que falta ali? Cinco. Um, dois... Aí lascou, né? Faltou agora a rodela. Me dá. Me dá da esteira. Aí agora sim. É... Essa esteira, ela tem que chegar lá, ó. Então, vamos arrancar isso aqui. Isso aqui. Minério vem daqui pra cá. Daqui pra cá. Deixa eu ver se fez mais torres. Eu nem vi, né? Peraí, deixa eu terminar isso aqui logo. E isso aqui... Vai em linha reta pra lá. Tem que encaixar aqui, ó. Depois do... Acho que dá pra puxar até aqui. Pô, Marcelo. Nem precisa... Dá pra passar pelo chão, pô. Tá vacilando. Daqui que você vai... Arrumar essas tretas aí, Marcelo. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Aí agora sim. Agora o nosso mercadinho vai estar bem suprido. É... Provavelmente um... Um bufferzinho, né? Um bufferzinho aqui, ó. Não mata ninguém, não? Parado por buffer. Rapaz, uma coisa que eu fico... Me tira do sério. É... É... É nesse tipo de jogo, os caras querem ficar fazendo... Perfect ratio. Produção perfeita. Nossa, olha. Tudo se encaixa perfeitamente. Aí o cara fica duas horas no começo do jogo fazendo a perfect ratio. E aí a primeira vez que tudo tá funcionando, ele já tem que expandir a fábrica e aí o perfect ratio já deixou de ser perfect. Né? Porque aí depois vem as pesquisas, vem esteiras novas, vem sorters novo. E aí quando vai ver, todo aquele tempo foi perdido. Eu fico realmente impressionado. Beleza, agora nós temos uma produção aqui de placa só pra isso. Ainda mais nesse 3.000% aqui, ó. Trabalhar com perfect ratio aqui seria... Pra usar uma palavra bem forte, seria uma imbecilidade, né? Ficou energizado, tá com... Beleza. Tá tudo com receita. Dessa vez eu não esqueci. É... Quantas torres... Putz, eu não coloquei o baú das torres, é verdade. Tá bom. É, aqui não dá pra pôr. Deixa aqui produzindo de 10 em 10. Eu posso até tirar daqui fazendo isso aqui, ó. Tira por aqui. Assim. E a gente consegue tirar por aqui, ó. Assim. É só pra ter torres, né? Pode... Também ser bagunçado assim. Coloco. Não pode conectar nessa porta aqui? Aqui. Ah, que legal. Então tá bom, vem pra cá. Pronto. E aí, vamos deixar um slotzinho aqui pra 50 torres, ó. Aí, pronto. Beleza. Então agora temos a conexão ali do ferro que precisava pra fazer aqui. Agora vamos atrás da pesquisa vermelha. Pra fazer a pesquisa vermelha, nós precisamos de extração, né? Eu acredito que pra iniciar dois extratores sejam suficientes. Então já vamos fazer aqui, ó. Então já vamos fazer aqui já, certo? Pegar mais um pouco de aço ali atrás. 61. Tá bom. E aí, pelo menos umas 6 dessa aqui, né? Faltou concreto. Tudo bem. Concreto nunca falta. Sempre tem. Duas. Aí, agora faltou... Prisma? Mas o prisma não faz na mão? O prisma faz. Ou é vidro? Ué? Ah, faltou rodelinha. Vou pegar aqui. Deu pra fazer três. Uma, duas, três, quatro. Falta mais duas, né? É só rodelinha mesmo. Será que não tem na fábrica aqui? Tem, pô. Aqui, ó. Acredito que isso seja o suficiente. Vamos lá. Vamos pra extração. Vamos pegar da onde tem mais, ó. Fazer aqui, ó. É verdade. Antes que eu esqueça, tá? Deixa eu já ligar as esteiras do carvão. Já temos um bufferzinho aqui de carvão. É essa. Essas duas aqui. Essa aqui e aqui. Essas duas. Aqui e aqui. Pronto. Carvão já garantido de volta. É... Esse aqui, ó. Eu quero. Esse aqui. Esse poço de petróleo aqui é um dos maiores que eu já vi no 3.000%, viu? 1.7. Realmente é diferenciado. Ó. 1.5. Tá vendo? A média é bem baixa. 1.5. 1.3. Ó. 1.4. 1.68. Ó. 54. 1.2. 1.3. Tá vendo? 1.7. Eu acho que é o maior poço de petróleo que eu já vi. No 3.000%. Sorte. Vamos lá. Extrair petróleo. Pode ser nessa posição. Anteninha. O outro poço de petróleo. Aquele ali é de 1.4. Aquele ali... É. Seria esse aqui, ó. De 1.4. Seriam os dois melhores pra mim atualmente. Bom. Se eu for extrair o petróleo. O ideal é que eu processe ele por aqui mesmo. Porque é ruim mexer com petróleo em local muito apertado. Porque as fábricas de petróleo são grandes. As usinas, né? Então acho que eu vou fazer um pouco de terreno. Foi todo aço, hein? Vou puxar a produção de petróleo pra cá, então. Acho que esse pedaço aqui tá legal pra trabalhar. Tô fazendo mais uma ainda. Será que vai ter esteira pra isso? Puxar pra cá. E daqui... Pra cá. Linha reta. Até aqui, ó. Aqui nós vamos ter o tanque de armazenamento do petróleo bruto. A extração nunca parar. Nós vamos trabalhar com as refinarias pro lado de cá. Se eu trabalhar com as refinarias pro lado de cá, qual que é o problema? O problema é que eu vou levar pra lá o material, né? Então não faria sentido, certo? Eu trabalhar com as refinarias pro lado de cá. Aqui, ó. Tirar o tanque daqui. E vamos puxar ele pra cá. Vou colocar um pra cá o tanque. Será que dá pra conectar? Seria aqui, ó. Dá, dá pra conectar. Então daqui pra cá, daqui pra cá. E daqui pra cá. Falta a esteira, hein? Vai não, que dá pra fazer muitas. Oita. Aí. Acho que isso deve ser o suficiente. Aí eu sempre tenho que trabalhar com dois, né? Pra estartar o negócio. Então tem que ser assim, ó. Dois. Aí aqui. Um lado sai pra cá. Preciso fazer mais dois tanques. Pelo menos. Vamos pra hidrogênio. Agora vou aumentar minha demanda energética, hein? A princípio eu poderia até queimar o petróleo. Não é uma ideia ruim, não. Só que depois eu vou precisar dele pro plástico. E aí se torna uma ideia ruim. Então eu vou colocar o tanque pra armazenar o petróleo. A outra esteira vem pra cá. E a outra esteira vem pra cá. Vamos usar... Dois sorter de entrada. A receita dessa vez eu não vou esquecer. E aí a gente vai puxar o hidrogênio pra fora e o petróleo pra dentro. Certo? Então. Hidrogênio pra fora. Petróleo. Pra dentro. Mesma coisa aqui. Não. Ao contrário a este aqui, né? Este aqui é petróleo. Por isso que tem que ser dois no mínimo pra começar. Petróleo pra dentro. E hidrogênio pra fora. Tá sempre utilizando as pontas. Porque aí não bate um no outro depois. Então agora eu posso simplesmente... Copiar isso aqui. E colar. Aqui. Shift Enter. Ele não cola a porcaria do... Do sorter, né? Tem que usar o mod de blueprint pra fazer isso. De qualquer maneira, é petróleo pra dentro. Aqui é hidrogênio. Aqui é petróleo, petróleo. Aqui é hidrogênio, hidrogênio. E aqui é petróleo, petróleo. Esse aqui fez, ó. Com sorte, porque não tava a esteira construída ainda. E aqui na ponta, hidrogênio. Certinho. Energizar essa bagaça toda. Aqui, aqui e aqui. E vamos separar os materiais. Tô desligado ainda essa bagaça. Pronto. Acho que é melhor eu produzir a vermelha já por aqui, né? Levaria pra lá a produção. E deixaria por enquanto o petróleo estocado aqui. Então vamos levar o hidrogênio. Porque aí eu consigo... Não é verdade, eu consigo tirar carvão daqui e já fazer o grafite. Né? Tem carvão aqui, inclusive. É que aqui fica muito na cara da Hive aqui, ó. Se eu puxar pra cá a produção. Vou colocar ali, ó. Então, o hidrogênio vem nessa direção aqui, ó. E aqui tem o tanque de hidrogênio. Dessa forma. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Sai fora. E o petróleo, por enquanto... A gente põe... Vou pôr ao lado mesmo. Põe ele aqui, ó. Daqui pra cá. E... E aqui. Senão trava a produção. Caramba, matriz vermelha. Antes de 4 horas e meia. Pô, foi quase 7 horas da outra... Da outra vez. Vou precisar de mais esteiras, com certeza, né? Hum... Será que eu podia ter gastado tudo? Pera aí. Tirar um pouco. Porque eu preciso desenvolver aqui essa parte. Terminar aqui logo, ó. Extração do petróleo bruto. Certo? Então já temos a extração. Beneficiamento. E a entrega. Depois eu ainda posso plugar aqui mais duas produções. Mas aqui o que eu preciso agora de... Pelo menos duas aqui. Extraindo carvão. Aqui, ó. Uma. Tá horrível isso aqui. Aqui, ó. 6, 7. É... Será que não vale a pena eu copiar aquele lá? Aparei isso aqui, ó. Aumentaria essa área aqui. E copio... Essa produção aqui. Cadê? Nem precisa ir lá, né? Ctrl C. Aqui, ó. Esse aqui. Vou usar agora. Colocar ela aqui, ó. Uh! Que beleza. Aqui. E a gente só troca as receitas. E troca essa esteira aqui. Porta aqui, ó. Inverte essa esteira. Não fez a curva aqui por quê? Não fez a curva aqui por quê? Vou inverter aqui. Aí. Pronto. Agora tá certo. E eu preciso de... Cinco fábricas. Uma, duas... Acabou o concreto e... Rodela. Concreto é fácil. Pronto. Rodela é fácil. Trabalhando só na pendura, hein, Marcelo? Negócio tá bom, mas não tá tão bom, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Só essa antena aqui que tá errada, né? A antena aqui, ela pode ser mais... Sem nenhum lugar que eu possa colocar ela aqui, que ela energiza... Ah, tem uma ali já. Que já energiza tudo. Verdade. Só que eu tenho que dar energia pra esse lado aqui, né? Uma aqui e uma aqui. E aí, aqui é o seguinte, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. E aqui também. Pra cá. Daqui pra cá. E cada vez aumentando mais o negócio. Certo? E o meu próximo passo, depois que iniciar isso aqui... É começar a produzir o Sorter 2. Ainda vamos trabalhar agora com esses cabras aqui, ó. Mas só que acabou. Eu tenho mais nada de ferro, será? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, aqui não tem nada. Aqui nem produziu ainda. Aqui não tem nada. O que tinha tudo na esteira eu peguei, né? É, vou ter que ligar a fábrica pra receber o ataque pra poder fazer o restante da vermelha. Eu não tenho o material suficiente pra... Tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aprontar com isso. Tá, tá bom. Quatro laboratórios, já dá pra começar já. Na verdade, cinco. Eu só precisava de seis, né? Tá bom. Vai faltar um laboratório só. Mas pra mim já é o suficiente. É... Como é que ficou aqui? O hidrogênio ficou aqui? É. Não era bem isso, mas agora que já foi, já foi, né? Era pra ele ter ficado pro lado de fora. Vou puxar aqui, ó. E aqui mais ou menos. Um, dois, três. Tá fabricando ainda. Quatro. E este aqui, daqui pra cá. A filha da mãe aí, ó. Daqui pra cá. Mas faltou esteira para um cacete. Não tem jeito. Chegamos aqui no limite atual. Né? De recursos disponíveis. E pior que minha demanda energética aumentou bem, viu? Tem que tomar cuidado lá. Apesar que, tecnicamente, eu não tô precisando fazer... É... Dá pra fazer anteninha, pelo menos? Dá. Sorter eu... Ixi, Maria. Quase que eu não tinha sorter. Um. Dois. Três. E quatro. Nem dá esses sorter aqui, né? Mas pelo menos já iniciei a pesquisa. Botar a anteninha aqui. Pra energizar tudo. E aí... Pode sair pro lado de cá, mas... Não tem esteira. Nossa, acabou os recursos. Agora zerei. Agora eu zerei. Realmente zerei. Pera, eu queria pelo menos um lugarzinho pra puxar. Tem baú? Tem um baú. Mas não vai dar com um baú. Só não tem como puxar pros dois ao mesmo tempo. Fazer o seguinte, ó. Tira aqui. Olha o desespero do cidadão. Um, dois, três. Um, dois, três. Bota um baú aqui no meio. Pior que se eu botar o baú aqui, eu não consigo tirar de um dos dois lados, né? Agora dá. Baú aqui. Sorter aqui. Sorter aqui. Pronto. Agora eu tenho onde colocar a matriz vermelha, pelo menos. Pra não parar. Um. Dois. Três. Quatro. Mano, não tem jeito. Tem que ligar a fábrica agora. O negócio tá na pendura total. Total, total. Vamos ver como é que ficou a demanda. É... Ah, legal. Não tá ligado aqui, ó. Já ia me lascar já. Vamos ver como é que ficou a demanda. Trinta e oito. Eu produzo quase oitenta. Se eu não der super nova... Tudo funciona. Tá, vamos lá. Vamos ligar essa bagaça e enfrentar aí quatro ataques. Vambora. Pior que eu vim pra cá, mas eu não tenho material, né? Pra ligar eu tenho que entregar aqui manualmente. Ainda bem que essa aqui tá perto, ó. Tem um gerador ali atrás que vai chamar os caras, mas ele não tá produzindo nada. Deixa eu pegar um pouco de carvão aqui. Esse carvão. Pega um pouco aqui, um pouco aqui. E um pouco aqui. Fluid Encapsulation. Pronto. Nice. Ligada. Vou colocar aqui só uma turbina aqui na frente, só pra ser o boi de piranha. É essa aqui que vai chamar todo mundo pra cá. Deixa eu entregar mais torres aqui. Ah, eu tinha material aqui pra pegar, ó. Acho que dava ainda pra ter brincado. Ok. Quatro ataques. Até um pouco mais que quatro, viu? Até um pouco mais. Acho que dá pra gente dar uma abusada aqui. Tenho bastante munição, tenho bastante recurso. É que mais que quatro ataques seria burrice, porque eu ainda tenho que levar a pesquisa vermelha automaticamente. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, que eu não vi subir ainda a pesquisa. Ai, droga. Esqueci de mudar a receita lá pra... Grafite. Ai, fica difícil. Dá tempo, acho que dá tempo. Aqui, ó. Aqui é grafite. Copia, cola, 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 cola e cola. Aí. Trezentos metros? Vai dar tempo. Ainda vai dar tempo de eu lançar o... Supernova. Consumo ficou em quarenta e quatro. Vamos ver se dá pra fazer sem Supernova. É, não dá. Era pra ter ativado. Era pra ter ativado. Perdi muitas torres. Tá bom, mas eu tenho material pra repor. Vermelhinha deve estar saindo agora, ó. Ah, eu não coloquei a receita. Tá, vamos... Putz. Tá, vamos... Eu vou soltar a Supernova aqui e vou lá. Cento e quarenta... Pronto. Supernova, bora. Dá pra ver de longe aqui a festa, ó. Recebam. Hehehehehe, garoto. Droga. Vermelha. E vermelha. Vou produzir. Obrigado. Quatro horas e vinte e três. Duas horas e meia a menos. Dessa vez. Duas horas e meia. Vocês têm noção? Ixi, eu fiquei com medo agora porque esse daqui não tava produzindo energia, ó. Pode ser que o ataque venha meio estranho. Não, veio reto, veio reto. Eita, não. Queima isso aí não, pô. Tá maluco? Supernova. Atira! Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Vou pegar umas tranqueiras já. Só tem que devolver as torres. Aí, ó. Cheio de coisa já pra fabricar. E aí eu posso colocar isso aqui, ó. Pra queimar agora. Próximo ataque. Pode ver. Eu vou passar por quatro ataques, tá? Pra dar tempo do mercadinho ali produzir o mínimo pra eu poder começar a expandir de verdade. Ih, rapaz. Esse ataque veio estranho. Esse ataque veio bem estranho. Soltei a supernova aqui, mas... Não gostei muito, não. Não vai passar por aí, não. Olha aí, eu tô tendo que puxar tudo na bala aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá aqui, pô. Vem pra cá. Acabou minha munição. Ô, sacola. Não consigo pegar daqui. Tão quebrando tudo lá, mano. Vem pra cá. Droga. Não gostei desse ataque aí, não. Três unidades ainda. Cadê? Quebraram o aço lá atrás. Não acredito. Sai daí. Não quebraram, não deu tempo. Tá. É. Não, vou ter que dar uma parada aqui. Vou ter que parar. Tem que parar. Tem que parar. 69%. Desliga aqui. Acabou até minha energia. Corta aqui. E corta. Aqui, ó. Pô, os caras me lascaram agora, mano. E ainda acabou minha munição pra ajudar. E corta aqui. Pode desligar. Pode desligar. Quantas produziu? 149. Deixa eu pegar aqui já na mão. Ficou alguma coisa ligada lá? Acho que ficou a turbina, né? Deixa eu inverter isso aqui. Tá, eu consigo repor essas coisas aí, tranquilo. Mas poderia ter sido evitando. Mano, eu não sei porque que eles fizeram esse caminho, tá? Eu, na verdade, eu sei. Eu acho que eu sei. É... O gerador tem que tá funcionando. E tava desligado esse aqui, ó. Essa torre eu coloquei depois do ataque bater. Depois do ataque sair. Foi isso que aconteceu. Tá, mas pelo menos a munição deu bom. Tá tranquilo. Enquanto a munição estiver dando bom, tá bom. Vou pegar essas tranqueiras tudo aqui. Isso aqui. Isso aqui. Devolve pra cá as torres. Aí. Ok. Vamos ver se eu consigo levar agora a pesquisa de maneira automática pra lá. E eu preciso repor tudo isso aqui, ó. Ó, a fábrica saiu. Já tem seis fábricas. Me dá. 47 porjas. Muito rápido quando eu tenho recurso, ó. 100 torres. Baú. 46. 491 esteiras. E 200 sorters. Fora aqui. Mais 33. Mano, depois que encaixa certinho aqui, ó. É só alegria. É... Aqui tá certo, ó. Sobrou agora ferro aqui, ó. Sobrou rodela. Sobrou bastante coisa. Agora deu bom, hein, gente. É... Só no meu próximo estágio eu tenho geradores. Deixa eu ver tudo que quebrou aqui. Pra eu repor. Então quebrou 10 geradores. Vou pegar aqui. Ferro. Vamos reconstruir. E aí eu faço já a entrega automática. Das coisas. Me dá esse ferro aí todo. Então eu preciso de... 10. O que mais que quebrou? Minerador eu tenho, né? Se não tiver, eu tenho agora. 60 segundos. Um minuto pra produzir tudo. É... Baú. Hum... Quebrou baú. Que baú que quebrou? Foi do carvão aqui? Não foi. Ponto pior que foi o do aço mesmo que quebrou. Merda, hein? Ficou alguma coisa aqui dentro pra pegar? Tem ferro aqui, ferro aqui. Aqui eles quebraram. Tá, eu fiquei com 25 astros. Quer dizer que o aço caiu no chão. Eu consegui recuperar. Ok. Tá bom. Um susto. Tem quantas unidades de combustível? Agora tá aumentando. Recupera tudo aí, Marcelo. O mais importante era produzir esteiras e... E fábricas, né? Que é o que mais atrasa pra expansão. Ó, aqui ficou carvão no chão. Beleza? Liguei a esteira aqui de volta. Tem buffer. E tem buffer. Tem que dar essa micro gerenciada aqui, né? Mas fazer o quê? Dar um pouco dessas azuis aí. Pra eu poder continuar a pesquisa. Liga aqui. Liga aqui. E liga aqui, ó. É assim. Agora vamos pegar o resultado disso aqui. Inclusive parou aqui, ó. A vermelhinha. E vamos levar... Pra lá. Tem que chegar lá, ó. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira melhor? Eu consigo produzir mais um laboratório? Consigo. Vou mudar aqui, ó. Vou arrancar fora. Vou pegar esses sorters aqui. Não era sorter, né? Vou jogar essas tranqueiras aqui manualmente. Aí, boa. Como é que ficou? Sobrou um espaço. Vamos ver se eu consigo tirar aqui, ó. É. Claro que ia cair no chão, né? E aqui nós vamos fazer assim agora. Dá pra jogar as coisas aqui. Deu. Não ficou hidrogênio ainda. Pronto. Vou tirar daqui pra cá. Deixa eu fazer uns sorters aqui, ó. Pra eu começar a melhorar essas entregas. Essa esteira vai passar pra cá. Você entrega aqui. Você entrega aqui. E a gente faz uns upgrades aqui agora. Começou. Ué, eu não mandei fazer 10? Às vezes eu acho que o jogo me trola, viu? Aí, boa. Ah, tá. Com dois upgrades. Agora que eu vi. Aí, um, dois, três, quatro. Já estamos trabalhando com o Sorter 2. Petróleo, 639. E aí temos que levar isso aqui agora pra pesquisa. Vamos criar um buffer aqui. Assim. E levar isso aqui diretamente pra lá. Quatro de altura. Tem que entregar aqui, ó. Passando por cima de tudo. Chegando aqui, ó. Já que eu acho que nem precisava... Ser tão alto assim. Corta aqui. Corta aqui. Aí, nessa altura aqui. E daqui vai pro zero. E encaixa aqui, assim. Encaixa aqui. Vamos dar upgrades aqui. Exagerem. Tá? E aqui nós vamos... Fazer o seguinte. Esse baúzinho aqui. Vou dividir isso aqui assim, ó. Porque vai demorar pra eu sair da vermelha, viu? Aí, agora eu venho aqui e coloco aqui, ó. Set filters, ó. Pronto. Agora só vai aceitar esses itens aqui dentro. Tá? Então ficou... Meio a meio aí pra azul e vermelha. Então a pesquisa já vai rolar automaticamente. Vou só ver se eu não esqueci nada lá atrás. Produziu turbinas? Ah, produziu. Uma. Tá bom. Pronto. Automatizamos a pesquisa. Renovou tudo. Eu até poderia pensar agora aqui em... Automatizar o sistema de mísseis. Certo? Mas eu vou deixar pro próximo episódio. Aqui era só pra produzir a vermelha mesmo. Automatizar ela. Tivemos um pequeno probleminha aí de ataque na base. Porque passou direto lá. Porque não tinha uma produção de energia acontecendo na frente das torres. Porque quebraram minha torrezinha, né? Vou colocar ela atrás da próxima vez. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no... Opa, Marcelo. Aí não, pô. Voltou aqui. Peraí, tem que fazer um buffer aqui, né? Arrumar isso aqui, ó. É caro que eu não vou ter o splitter. Splitter aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Com o baú em cima. Pronto. Agora sim. Finalizar o episódio por aqui. A gente continua daqui. Desse ponto, tá? No próximo episódio. Não vou fazer nada, hein? Ó, afinal. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.